A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E esta campanha, todos diferentes, todos iguais? Para mim, tanto faz. Eu hoje, realmente, gosto disto e sempre vou gostar. E confio sempre, assistir sempre a estas festas, como sempre desejei. Muito obrigado e agora tenho que ir até a caminhar. Obrigada. Nuno, estás-me a ouvir? Lisboa, eu estou sem áudio nenhum aqui em Cabo Verde. A linha parece que está ocupada. Eu peço que desocupem a linha para podermos entrar em direto a partir de Cabo Verde. Neste momento estou sem áudio nenhum. Nuno, portanto, quer dizer que não me estás a ouvir? Parece que não. Eu nasci, que eu tomo banho nas águas do Algarve. Depois do Mieca e outros foram atraídos para o Algarve. Mas eu quase que nasci dentro da água. É uma coisa, você já cá vem do passado, viu o mar ali por fora de nevas e não viu nada. Além de ser longe, qual é a diferença que vê entre o Ipermercado e a Merceria? A Merceria é mais perto. Fiquei muito bem, graças a Deus, Nossa Senhora. Tenho até vontade de trabalhar, graças a Deus. Graças a Deus. Pouquinho tempo, graças a Deus, Nossa Senhora, que só fiz quatro tratamentos. Estou muito, graças a Deus, Nossa Senhora. Tenho muito bom me ver, elas dão muito bom me ver. E sinto-me bem, graças a Deus. Era só chegar a Cláudio Portão e mandá-lo logo um soco à testa. O que é que vai cantar? Vou contar um fado muito lindo. Tenho uma letra que vai tocar muito nos corações dos portugueses. E é? Ele chama-se Loproso. Noite, dia, andei assentado, andei deitado, andei a andar. Todos os presentes passaram por aqui, realmente, nunca me deram uma casa à gente. Não, nada, realmente. Nós queremos realmente uma casa. Nós realmente queremos uma casa. Dentro de nós realmente pagar uma renda, porque nós realmente, nós realmente, temos que ir fora dos barracos para elas tomar banho. Portanto, nós realmente, nós queremos, não realmente, não queremos dinheiro. Caso realmente, dentro das nossas possibilidades, pagamos uma renda barata. Acendia na coxa, assim, espécie de vegetais. E, noque, 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 noque. Isto é demasiado engraçado. Vamos agora recordar os principais títulos da noite. Para mostrarmos a importância que tem, efetivamente, algumas das coisas que não estão tão aparentes como isso. Eu, na primeira hora, disse ao Sr. Brandão, Sr. Brandão, se há algum problema houver com o advogado, o meu amigo está cardenciado, está mandatado, para correr a qualquer advogado para o estender. É verdade ou mentir, Brandão? É mentir. É verdade. Tu és saltar mão. Vá tudo lá para trás, porra. Polémica à parte, a chegada ao mercado de cartões como este. A próxima vai-nos um estado. E, se não for bem instruída, se não for... Se a minha mulher estivesse cá, dizia assim... Se a minha mulher estivesse cá, dizia assim... Pois, metes-se nos copos ao domingo, e tal, no fim de semana, e depois... E depois... Pela simples razão que o Conselho de Gerência delibera e faz... Não sei como é que é que é de falar aquilo agora, pá. Bem, fico-me por aqui. O momento é dos desportos náuticos mais praticados pela dimensão do espetáculo que consegue propor... 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 Boa noite, Carlos Fino. Gorbatschov já era presidente e vai continuar a ser. Pelos vistos, o que é que vai mudar afinal? Estes são, Carlos Fino? Eu digo, eu digo, eu digo. Pode levar a uma situação de catastrófica... Eu sou verdadeiro jornalista, pá, até tenho notícias do interior. Está a passar neste momento por uma discussão pública, para que as pessoas se pronunciem, critiquem o trabalho do projeto já elaborado, esse prato, esse... Oh, Paulo, quando é que posso começar, pá? Ah, pagassem, regularizassem a pagagem da portagem. Pagassem, regularizassem a pagagem da portagem. Muitos nascem em casa e a gente alimenta-os com herba e feno e... Mas a partir de naturalizados... E... e ração e o caralho. Outros como? Sinto... sinto a orada, sinto a orada e quando me levanto de manhã, sinto a senhorada, a orada. A orada e durante o dia, quando vou trabalhar, também dá-me a senhor... sinto a senhorada. Altoou porque vinha-se a 30 km por hora. Está bom. A informação orientada por Artur Jorge evidenciou ainda muitas lacunas... Lacunas, perdão. Direto de Ponta Delgada, está o Paulo Martinho. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde, não é em direto de Ponta Delgada, mas sim da cidade da Orta. Os burros alemães. Os burros e os alemães. Este é o primeiro tema da síntese do 24 horas. Pequeno resumo das declarações de Mário Soares. Bom broardo. Comandante, um dos problemas quando chegaram aqui os bombeiros é que só tinham uma boca de... de uma boca, como é que se chama, de incêndio. Vocês aqui têm aulas de educação física? Não, senão eu andava mais elegante. Quantos é que vocês eram? Era só eu e o outro. Mas ao todo eram quatro? Não. E o Alfredo? Eram os três. O vizinho disse que a primeira pessoa que viesse aqui a lavar, que a cortava as postas. E esse terceiro elemento que não aparece, que não foi identificado, estava ou não ligado à colocação do barrote na estrada? Qual era esse? O Alfredo. Estava, mas não mandou o barrote. A senhora não acha que a gente tem direito a lavar aqui? A senhora não acha? Eu acho que sim, minha senhora. Eu acho que sim. A vizinha surra ali, Sol Verde, muito trabalho aqui nas instalações da competição, na preparação dos carros. E pronto, e aí eu disse ao sopinho, mas é assim, não, é televisão, é ando com os senhores. Eu disse, são os, são os, disse-lhe assim, são os gais das baixas, caraca, e eu estou fodido, disse-lhe assim, e eu estou fodido que eu estou aqui assim. Ele estava um bocado tirado, ele vira-se para mim, eu vira-me para trás, ele ficou assim em frente a mim e disse, dá-me o pito. Foi o estilo que ele falou, e eu dei-lhe o grito, não! Em Ponta Delgada está em direto o Pedro Moura, com pormenores da abertura da Assembleia Regional Assuriana. Boa noite, Pedro Moura. Cada previsão de... Bom, o Pedro Moura está de facto nos estudos dos Açores, mas parece que ainda não está em condições de entrar em contacto com... Como é que a senhora se chama? Ondina de Jesus. Mais! Teixeira. Ondina Teixeira. É uma instituição de solidariedade social que agrega... Damos que concorresse a outros empreendimentos, nomeadamente na periferia, nomeadamente em Crestuma, nomeadamente em Grijal, nomeadamente em Olival e nomeadamente em Oliveira do Douro. O que eu merecia era que ele me partisse o cozinho e que eu era um filho da puta que me devia era dedicar à peste. Enquanto Paulo Sousa foi pedra fulcral na vitória da Juve em Pado. Estou saturado, estou cansado. A primeira vez, sim senhora. A segunda, ainda concordo. A terceira, ainda bom. A quarta, quinta, sexta vez, é demais. Não sei, depois ainda sendo agradecido por ela. Sr. Presidente, como é que uma situação destas acontece a um monumento como este? Olha, essa era uma pergunta que fez muito bem me perguntar, na medida em que eu também não sei responder. RTPO! Frase sobre o Europeu. Eu quero que o Europeu ganhe. O senhor estava à espera de agora ficar com esta casa, depois de ter pago tudo. durante tantos anos a contribuição, a CISA, a... Pois, contava até porque de facto, coisa. Como é que se chama? Não tem nada a saber o meu nome. O senhor que sabe? Só um cristão. Um cristão. Um cristão não tem. Primeiro e último nome. Eu não sei.